Atenção pessoal, vamos quadrilhar! Programa Talento em Foco Apresentação Clerton Queque Apoio grave no virtual Revista Força Vamos sair na quadrilha! Marcando o passo, pisando o cadastro Batendo oi, tô botando fé Alavantur, é Alavantur! Isso, vai e volta, vai e volta Vai e volta, oh pô, medon! Anarie, balancier, balancier de novo Já chega de balancier! Agora é Alavantur de cavaleiro As mãos pra trás E o corpo pendendo pra frente Epa, peraí Esse Alavantur tá diferente Muito respeito Alavantur de cavaleiro Como levante E a Alavantur de cavaleiro As mãos pra trás As mãos pra trás Tchau, tchau. 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 Atenção pessoal, vamos quadrilhar! Programa Talento em Foco Apresentação Clerton Queque Apoio gráfico virtual Revista Foco Show Vamos sair na quadrilha!